Música 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 Juntos Nas estações De Deus Movimento Da vida Você fez Os nossos Corações De manvera Somos Fé viva Raiz Do menino Repleto de amor Que passou Por aqui Música Música Jesus se chama Jesus se ama Não tenha medo De esperança Música Música Jesus se chama Estaremos aqui Descebendo Hoje Música O reino que chegou Se vai Se vai O grande Cheio de fé Graça E o Espírito Santo Música Música Mas não chora Mas é imensamente feliz Estará sempre vindo aqui Vá Jesus se chama Jesus se chama Jesus se ama Não tenha medo De esperança Vá Jesus se chama Estaremos aqui E percebendo O monte Música Música Ainda tanto se Pense Sobre Ti Já não é você E sim Isso É repetir Música Vá Jesus se chama Jesus se ama Não tenha medo De esperança Vá Jesus se chama E saímos aqui E percebendo O gosto Vá Vá Jesus se chama Jesus se ama Não tenha medo De esperança Vá Jesus se chama E saímos aqui 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 Em você Obrigado.